Salve, salve família, tamo de volta, só mais um na área, esquece, Cleitinho na voz, Renan aqui, pra assistir, tu viu aí, ó, canal do Taos, Saitama, um dos meus animes favoritos, não é, putz, esquece, vamos lançar esse, geral pedindo outros canais aí, eu tô lançando o Player Taos, e vocês comentam aqui outros canais que vocês querem ver, outros vídeos também, já é? Player Taos, Saitama, link eles lá na descrição, vou soltar o bit aqui pra ver como é que tá. Sabe quem que tá de volta? Quem? Quem? Player Taos, motherfuckers! Ei, tamo junto! Vamos aí! Aham, ah, mais uma vez! Ei, vem, trazendo pra vocês, Saitama! Ei, mon-monster beats! Cê pode encarar, não fica de pé, o soco eu preciso pra te derrubar, Duvida que sim, duvido que não, esses vilãs já cansei de matar, bora tentar, então vamo lá, tira do tédio, tô a fim de lutar, não quero o seu papo furado, na luta não venha se apresentar. Cansado! Cansado é sempre assim, quando eu vou lutar, um golpe já acaba, é tipo G, 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 G! Eu vejo o seu fim antes de começar, pensa o que consegue, eu mando G, 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 G! Faça ele, man, faça também, destrói a cidade, mas aqui não tem, você não viu? Eu lembro bem, nem tempo nem teve salvei, refém, era classe B, tá tudo bem, isso é meu hobby, trabalho também, Nem Boris pode me vencer, G, 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 G! Fui invencível, aham, em outro nível, eu digo que é impossível, que poder me derrubar, indestrutível, aham, não é difícil, e todos esses vilões só ficam de blá, blá, blá! Filhos podem vir, é um soco e pá, e todos contra mim, é um soco e pá, Que eu sei de vocês, é um soco e pá, e toma, é, one punch, mentir! Filhos podem vir, é um soco e pá, todos contra mim, é um soco e pá, Que eu sei de vocês, é um soco e pá, e toma, é, one punch, mentir! Faça sem agachamentos, some mais sem flexões, e o resultado desse treinamento te levar ao topo em todas as missões, só das KM e abdominais, faça mais sem e não ouse parar, depois se torna aquele herói por hobby que ninguém no mundo pode derrotar, Porque com um soco só, eu vou te exterminar, e sei, não há nenhum vilão pra me enfrentar, Tentar, podem tentar, no que existir alguém, paro pra mim, eu sempre estive em outro patamar, Topo do topo, me chame The King, one punch, te destroy, yeah! E eles sumirão, temão ao herói, yeah! Se for o vilão, meu soco corrói, yeah! Uma constelação, é a força do punho que vai remontanhas para meteoros com uma das mãos, Mais forte do universo, seu nível pra mim é zero, e toda a minha força pra eles é um mistério, Vim pra batalha, te levo pro inferno, seu punho, decreto na hora que eu quero, Acelero a potência no modo, os Saitama são fracos demais pra me tirar o vento, O soco te toma, só toma, só cara desmancha, eu não vou roubar e não passo por fama, Sentiu, é uma toma que a briga tá ganha, o homem de um soco me chama e Saitama, Com um golpe normal no final, tu supero, alguém à altura, é tudo que espero, Imagina se eu usasse a potência obtida na força do meu soco sério, Matafuckers, filmas podem vir, é um soco e pá, todos contra mim, é um soco e pá, Eu sei de vocês, é um soco e pá, e Saitama, One Punch Man, yeah! Ha, pra aqueles que duvidaram, é, eu tô de volta, eu vou continuar e nada pode me parar, Porque vocês são minha força, tamo junto, vamo lá! É, eu tava falando dele mesmo, é, eu tava falando dele mesmo, Muito bom, família, eu gosto muito do, 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 do Tony, do tal do Tony Putsch, Eu não quero falar, mas, caraca, ele mandou, ele botou, as, as cenas que ele mandou, Ele botou do anime, isso é um dos, um dos meus episódios favoritos, Aquele, aquele dele de pijama, é muito bom esse episódio, Ele chegou, ele tá dormindo, ele tá acabando de acordar, ele tem que lutar, Temo a minha força do meu super soco sério, É, fico, bravo demais Família, eu vou deixar o link original aqui na descrição, pra vocês acompanharem lá, E depois a gente vai regir outros, é, também do tal, Eu vi que tem do Genos ali, ó, se passa, se vocês quiserem, tem do Itaj, É isso, família, link original na descrição, confere lá o vídeo original, Confere aqui também, deixa o like, comentário, se inscreve no canal, E as redes sociais na tela, e na descrição, é isso? Tamo junto! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!